Para você, bonita, a gente abre o programa de hoje falando de ciclo menstrual e gordura. E eu ainda abriria mais o nosso tema, retenção de líquido e problemas que a gente sabe que estão relacionados com esse ciclo feminino e que todos os meses a gente tem que prestar atenção. E tem dica para alimentação, tem dica para a gente se sentir bem. Agora, eu quero apresentar para vocês, estou muito feliz que ela está aqui no programa pela primeira vez, a nutricionista Vitória Falcão. Bem-vinda! Muito obrigada! Prazer tê-la aqui. Você é conhecida como Vi Falcão. A Vi é muito legal porque eu gosto muito de passear pela internet, de fazer pesquisas. Eu tenho aí pessoas que eu sigo, que eu gosto do trabalho e há um tempo eu acompanho o trabalho da Vi e falei para as meninas, eu quero levá-la para o programa, quero que ela esteja lá porque você tem aí um direcionamento muito legal com quem te segue, com as coisas que você posta, que eu acho muito sério. Eu falei, eu acho que vale a gente apresentar ela lá no Você Bonita, eu estou muito feliz. Eu estou muito honrada, obrigada! Agora, para começar nosso papo, eu queria primeiro que você desse um apanhado geral para a gente entender o quanto hoje o ciclo menstrual, esse ciclo então regulador do nosso mês, da vida feminina, né? Tem relação com gordura? Hoje em dia, com as meninas, todas de uma forma geral, todo mundo está buscando sempre um percentual de gordura muito baixo, a pele de um jeito, quer ficar com aquela pele seca, aparência de um jeito, barriga negativa. Tá. E dentro disso, a gente acaba fazendo muitas restrições na dieta, principalmente no consumo de gorduras ou restrições calóricas. Tá. Só que as meninas todas esqueceram que as gorduras, principalmente, são a matéria-prima do colesterol, que é o que vai fazer os hormônios femininos. Entendi. Então, se a gente não tem colesterol, não tem produção hormonal. Não tem na produção hormonal, o que acontece? A gente pode ter esse problema da menorréia. Que é a perda da menstruação. Da menstruação. Digamos que de tudo que a gente nota que tem a relação aí com esse ciclo menstrual, esse seria um quadro mais perigoso e que tenha acontecido. Você tem notado isso em consultório? Tenho muito. Bastante. As meninas sempre fazendo dietas muito restritas. O colesterol, gente, é visto como vilão, né? Ainda. E não é, né? Não é. Nem um pouco, nem um pouco. A gente já tem que perder medo de gema de ovo, de coco, de abacate. É o que eu falo. A gente não pode ficar pensando em calorias. Muito menos nessa coisa de, ah, é uma gordura, é um carboidrato. Não, a gente tem que ter uma dieta totalmente balanceada e totalmente equilibrada. Não só por uma coisa estética, mas também por esse lado da saúde. Mas o que você visa? Por exemplo, quando você tem aí no seu trabalho, chegam aí as meninas e tal com essa questão. Ah, eu quero secar, quero diminuir o percentual de gordura. Qual é o seu primeiro cuidado? Até daqui a pouco a gente já vai passear pela mesa e citar alguns alimentos. Mas o que você acha que é o mais importante para esse primeiro passo? Até para as pessoas não caírem nessa pegadinha que você explicou de detonar a saúde. Ah, até vai ficar magra, até vai ficar legal. Mas por dentro, não está detonada. E uma hora vai ter o efeito rebote, né? Exatamente. Eu sempre penso em maior densidade nutricional. Então eu tento agregar para a refeição muita nutrição. Eu quero pegar um alimento, eu não quero que ele seja só um alimento qualquer que vai entrar dentro da pessoa. Eu quero que ele entre com tudo. Então a gente tenta agregar muito mais nutrição dentro do dia a dia da pessoa. E uma coisa que eu prego muito é não ter essa nóia de Ai, quero chegar em tantos porcentos de gordura. Porque hoje em dia todo mundo se baseia em número. É verdade. É só número que o pessoal pensa. O que que hoje é saudável? Até quanto é saudável essa porcentagem de gordura no corpo? Eu prefiro que as pessoas não se baseiem em número nenhum. Nenhum? Nenhum. Eu gosto que ela olhe no espelho e fale, ó, tô legal, tô bonita, não tô bonita. Meus exames estão bons. Exatamente. Porque não é só o estético, né? Tem que ver a parte de dentro. Que é o que você falou, não adianta também estar bonita por fora e por dentro. Os exames estão todos errados. Exato. Agora, o que eu acho que é interessante, por isso a gente citou e colocou na nossa pauta gordura, a palavra gordura, é que a gente vai falar um pouquinho de gordura localizada também, a relação do ciclo menstrual, mas você trouxe alimentos que, o que eu acho que ainda é uma grande chave para emagrecimento saudável, que as pessoas não conseguem fazer, é olhar para boas gorduras e entenderem que comendo boas gorduras elas vão emagrecer. Como é que isso funciona? As pessoas acham que a gordura é o que vai virar gordura localizada. Exatamente. Que comer a gordura vai dar gordura localizada, mas não. Então, a gente tem que perder esse medo da palavra gordura, porque gordura não significa ganhar a gordura. Esses alimentos todos, eles são maravilhosos, eles têm que ser acrescentados no dia a dia e sem medo. Porque hoje em dia as pessoas chegam para mim em consultório e falam assim, ah, mas abacate é muito calórico. Não, eu não posso colocar isso, é, eu não posso comer. O coco, não, mas o coco, então eu vou ter que comer um pedacinho só. Não, gente, a gente tem que adequar tudo de uma forma geral, colocar todas as refeições bem equilibradas. Não precisa ser só um pouquinho, vamos tentar brincar com os alimentos. Você não acha, então, que hoje ter aí uma noção de calorias vai ajudar na dieta ou atrapalhar, assim, para você os números não importam muito nesse momento? Eu falo que eu não conto calorias, eu conto nutrição. Você conta nutrição? Ah, mas é legal esse conceito. Como é que a gente aprende a contar nutrição? A gente tem que pensar justamente na densidade nutricional dos alimentos. Cada alimento, ele fornece um nutriente diferente. Tá. Então, a gente tem que pegar alimentos com calorias densas, com boas calorias. Não adianta a gente comer alimentos com calorias vazias. Tá. Seriam os produtos industrializados, essas coisas de uma forma geral. Então, o importante é a gente comer alimentos in natura, alimentos que a gente reconheça, que o nosso corpo reconheça bem. Ah, isso é interessante. E olhando aqui, poxa, só tem coisa boa. Só tem coisa boa. E coisa barata. E a gente, ó, e se você trouxe carboidrato, fonte de gordura, o ovo como proteína. Eu já vou destacar os grupos, tá, gente? Mas eu vou entrar numa parte importante que também tem a ver com ciclo menstrual. E eu acho que é aí, é problema para todas as mulheres. Ninguém gosta de inchaço, ninguém gosta de reter líquido, ninguém se sente bem. Num dia colocando uma calça, ela tá ótima e no dia seguinte você vai para o espelho e fala, poxa, mas por que ela não entra? Eu não fiz nada errado, eu não comi tanto assim. Então, como é que a gente lida com esse lance do ciclo menstrual e com a retenção de líquido e a ingestão de gordura? Tem algum período que a gente tenha que comer menos, na sua visão? E o pior de tudo é que mulher tem aquela mania de se pesar sempre, né? Então, isso é bom ou é ruim, Vi? Isso é péssimo, porque o peso de balança não é parâmetro para a gente. O peso de balança é uma coisa muito irrelevante. No período pré-menstrual, mulher chega a ganhar de 2 a 3 quilos. Isso é normal. É normal, todas as mulheres retém muito mais líquido, fica mais inchada, principalmente nessa região do glúteo, do quadril, principalmente nos seios. Não adianta restringir comida, porque não vai mudar nada. Aquilo lá não é peso, aquilo lá é água que tá retendo. Então, se a gente tá com uma retenção de líquido, o que a gente tem que fazer? Tentar tirar isso, vamos tomar um pouquinho mais de água, vamos tomar alguns chazinhos legais, tentar brincar para diminuir a retenção, mas não pensando, meu Deus, engordei. Não engordou. Não adianta mudar a dieta. Não adianta mudar a dieta. A não ser se ela já está saudável, né? Exato. O que dá para fazer, nessa parte da atenção pré-menstrual mesmo, as meninas ficam com mais vontade de doce. Então, aí dá para adequar alguns alimentos, dá para jogar um pouquinho mais de algumas nozes, algumas outras gorduras, um cacau. Que dá uma enganada. Dá uma enganada. Eu vou colocar a perguntinha do público, então. E daqui a pouquinho, a gente vai para essas dicas. Vamos citar os melhores chás e os melhores alimentos para esses momentos aí do inchaço feminino. Vamos ver quem escreveu para a gente? Olha lá, na tela, na tela. Aí, ó. Responde agora ou daqui a pouco, Fu? Daqui a pouco? Então, tá. Responde daqui a pouco. Olha lá. Alene, quanto devo consumir de gordura no período menstrual? Então, vamos abrir a pergunta, Alene. Quando a gente está falando de gordura, quanto hoje é recomendado essa ingestão de gordura por dia? E qual gordura a gente tem que escolher? A gente tem que ter uma dieta bem balanceada. Isso é uma coisa muito individual, Carol. Não tem como a gente ter uma quantidade ideal, principalmente no período pré-menstrual. Por quê? Cada um tem um desejo. Cada um responde de uma forma. Cada corpo responde de uma forma. Tá. Então, a gente tem que fazer uma adequação de uma forma muito individual mesmo. Não tem jeito, né? Essa contagem para cada um. Não tem jeito. Para a gente ter uma ideia, o quanto do nosso dia a gente pode usar em gordura? Quantos por cento aí? Mais ou menos 30? Quanto de carboidrato? Quanto de proteína? Que para você é bacana para esse mês aí, para o ciclo todo. Isso também é uma coisa que varia de acordo com o nível de atividade física. Ah, muda, né? Muda bastante. Alguém, então, uma pessoa sedentária, que não pratica atividade física, a dieta dela precisa ter menos gordura e menos carboidrato? Talvez. As pessoas, elas têm que perder o medo da gordura e ter um pouquinho mais de medo, talvez, do carboidrato, porque a gente acaba caindo muito no consumo dos carboidratos. Tanto pela praticidade, quanto pelo não saber o que comer. Então, a gente está sempre buscando uma frutinha, uma bolachinha integral, alguma coisinha assim, e esquecendo o quê? Do coco, que é um alimento totalmente in natura, que você encontra na natureza. Do abacate, dos ovos, que são fontes de proteína, e a gema tem a gordura que é maravilhosa. Podem ser, então, aqueles famosos lanchinhos entre as refeições? Com certeza, com certeza. Então, ao invés até de a gente levar uma bolachinha pronta, por que a gente não leva um ovinho cozido? Faz um coco. Isso é verdade. Isso é verdade. O ovinho cozido, sabe que outro dia eu fui perguntar na escola se eu podia mandar de lanchinho pro João um ovinho cozido? Mas não pode, você acredita? Não pode. Olha, é uma briga com essas escolas. Vamos combinar que o negócio não está fácil, não. Mas isso é assunto pra outra pauta. Mas é que eu me lembrei. É um excelente, porque assim, se você deixa ele cozido na casca, ele dura, né? Dura, dura. Levou na bolsa, acabou. Descasca, come e dá saciedade, por ser uma fonte de gordura e de proteína. É fácil, o único problema é o cheiro, né? É, que ele tem o cheirinho de hoje, você tem que ter aí o seu... Tem que ir lá escondidinho. O seu tapoezinho, é, tudo bonitinho. Dependendo de onde você for, tem que, né? Tomar, comer com cuidado. Mas, indo um pouquinho além, já que a gente falou aí dos inchaços, vamos citar algumas ervas legais que poderiam ser chás bacanas? Chás bacanas, a gente poderia pensar na cavalinha, chá de oliveira, o hibisco, que também estava super em alta. Tem aquele mito do hibisco causar infertilidade, mas também... É mito, é? É mito, porque pra pessoa ter esse problema de fato, teria que consumir muito chá de hibisco. Que não é o caso, né? Que não é o caso, tudo tem que ser moderado, é tudo uma questão de equilíbrio, a pessoa não precisa tomar dois litros de chá por dia, tem que intercalar com a... Não existe melhor diurético do que a própria água. Beber mais água. Mais água, mas também cuidado com a ingestão de água, não pode ser uma coisa muito excessiva. Você usa aquela conta do quilo de peso, enfim... Dá pra gente usar também. Pra saber a quantidade... Sim, as pessoas acham que quanto mais água, melhor, mas também não é assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tem que estar dentro de um limite pra aquele organismo. Pra aquele organismo. Você citou o lance dos carboidratos, que eles podem ser aí mais vilões do que as gorduras. Eu acho esse assunto super interessante e penso um pouco dessa forma. Que carboidrato hoje é o recomendado pra gente ter ainda, falando desse ciclo, um ciclo saudável, né? Que a mulher passe por essas oscilações hormonais, mas mantendo uma alimentação bacana pra essas oscilações serem todas fisiológicas, o esperado. Nada que dê aí um turbilhão nesse corpo. Os carboidratos complexos, eles vão ser melhor. Tá. Eles vão ser, por exemplo, as raízes, a batata, a batata doce, mandioca, o próprio arroz integral, uma quinoa, que é um super alimento. Todos eles têm fibras, então eles vão trazer mais saciedade e vão deixar a mulher muito mais tranquila. Que é uma coisa que acontece, é muita fome. É? É. É muita fome. Gente, fome é uma loucura, né? Quando você tá com... E agora no frio? Agora essa relação de fome e no frio é um negócio impressionante. Fome, TPM e frio, dá? Então, não dá. Não dá, né? O que que todo mundo pensa? É chocolate, né? Mas muita calma nessa hora. O chocolate é um super alimento. O cacau é um super alimento. Você libera? O cacau... Eu libero. É. Quanto que você libera, vai? Pra até possuir as caras infelizes, mas terem uma ideia. A gente tem que conversar da porcentagem do cacau, né? Tá. Não pode ser... Quanto mais cacau, melhor. Quanto mais amargo o chocolate, melhor. Tá. Porque ele também tem uma substância, que é a substância da paixão, que dá uma acalmada. Ah, é? É, que legal. Por isso que dá de presente dia dos namorados, né? E hoje aproveitando. É, gente. Hoje já começa as comemorações, amanhã... Aí já pode comprar chocolate pras mulheres. Legal. Então, quanto mais cacau, melhor. Desculpa, Fua. Você quer colocar mais uma pergunta? Perguntinha pra você me responder agora. Vamos ver quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo, Sofia. Obrigada. O consumo de alimentos ricos em fibras ajuda... Então, eu acho que ela tá perguntando. Ajuda a melhorar essa retenção de líquido? Os alimentos ricos em fibras, eles vão ajudar no funcionamento do intestino. Tá. Então, eles tendem a melhorar também essa coisa da retenção. E devem ser consumidos diariamente. Devem ser consumidos diariamente, sem dúvidas. Agora, quando você cita que a gente tem que estar aí mais atento a esses carboidratos do que as próprias gorduras, mesmo que eles sejam carboidratos complexos, complexos como você falou, não dá pra exagerar ainda assim. Não dá pra exagerar. Mas a gente tem que ter equilíbrio. E você tem notado que as mulheres, assim, ai, tô com fome, preciso saciar. Eu vou comer carboidrato. Sempre. Porque eu acho que é uma coisa prática, né? A gente sempre cai o quê? Pra uma fruta. A gente acaba sempre pegando as frutas. E não dá pra gente pegar o tempo inteiro só uma fruta. Tá. A gente deixa de lado outros alimentos, deixa de lado a proteína, que é muito negligenciado hoje em dia. O que você acha que é bacana a gente colocar? Então, isso tudo, gente, tô pensando no ciclo, que é o tema da nossa pauta. Porque vamos imaginar uma coisa, assim, que é o que eu penso na minha cabeça. A gente vai ter a oscilação hormonal. Isso é fisiológico da mulher. Sim. Como é que a gente passa por isso se sentindo bem? Que eu acho que aí, sim, é usar a inteligência. Então, você citou boas gorduras. Boas gorduras. Bons carboidratos. E quais seriam boas proteínas? O próprio ovo. A gente tem que fazer... É porque é muito complicado você conseguir levar, transportar uma boa proteína proveniente de origem animal. Tá. Então, levar um atum, um frango, pra algumas pessoas não é uma coisa plausível. Então, eu acho que o ovo é uma coisa muito legal, até mesmo porque ele dá pra fazer várias receitinhas diferentes. Com certeza. Então, você pode brincar bastante, ainda matar vontade de doce, matar a fome e deixar a receita muito mais nutritiva, né, Carla? E isso você cita aí, não só nas refeições principais, mas está atento principalmente a esses lanchinhos intermediários. Com certeza. Dá umas sugestões aí de lanchinhos, porque eu vejo que você posta umas coisas tão legais. Você tem, você coloca ali uns aperitivos. As fotos delas são lindas. Eu vou passar pra vocês daqui a pouquinho o Insta, vocês vão ver. O que você acha bacana, então, pra lanchinho assim? Um lanchinho que eu acho maravilhoso e que é super simples é o coco. Tá. Se você quebrar a polpa do coco, você pode colocar um pouquinho de canela, dar uma assadinha, vai ficar que nem coco queimado. Ai! Fica incrível. Parece cocada. Fica incrível. Ai, que delícia. Põe no forno, então, com canela. Com um pouquinho de canela ali, pra quem quiser, pode adoçar com um pouquinho de adoçante natural, mistévia. Isso que eu ia te perguntar. No caso dos adoçantes, você libera o que você acha legal também. Porque, gente, isso parece que não tem relação, mas tem relação também com a parte hormonal, a liberação de insulina, né? Sim, a gente não pode ter... Os adoçantes artificiais, eles mexem muito com essa questão da insulina. Então, a gente tem sempre que partir pros adoçantes naturais mesmo. Quanto mais natural, melhor. Tá. Então, eu gosto de estévia, eu gosto do xilitol, da talmatina, que são fontes que não são perigosas, eu diria. E que hoje a gente encontra até com mais facilidade. Muito mais facilidade. Casas de produtos naturais estão aí. Tem. Graças a Deus pra isso, né? Porque são estabelecimentos bem bacanas. Pra gente fechar, por que você trouxe as oleaginosas? Em que momento, em que parte da dieta elas podem ser importantes aí pra manter esse ciclo bacana? As oleaginosas também são um lanche super simples. Tá. E eles trazem muita saciedade. Porque as nuts, de uma forma geral, as gorduras, mas principalmente as castanhas, elas mexem com alguns hormônios dentro da gente que trazem essa sensação de saciedade. Então, elas conseguem acalmar um pouquinho. Tá. E elas são riquíssimas em antioxidantes, em fitoquímicos. Então, todo dia um punhadinho, né? Que a gente brinca. A castanha do Pará, que é fonte de selênio. As amêndoas, que são maravilhosas, elas têm até um pouquinho menos de calorias que as outras nuts. Ah, é? É. As amêndoas são, então, mais... Menos calóricas? Mais leves? Não sabia. São um pouquinho mais leves. Eu achei que a quantidade delas, assim, calórica, era praticamente a mesma. Não. Então, a amêndoa tem um pouquinho mais. Elas têm uma variação. As macadamias, por exemplo, têm mais gordura. A castanha de caju tem um pouquinho menos que macadamia. Pistache tem bastante. Olha só. Então, dá pra fazer um mix, um combo, assim, bem bolado. Agora, num dia, a pessoa tem que tomar um cuidado. Se ela vai consumir o óleo de coco, ela também precisa estar atenta se ela vai comer o abacate, se ela vai comer a oleaginosa, isso é importante. Ou se ela colocar durante todo o dia um pouquinho de gordura boa, ela ativa o metabolismo, ao contrário do que a gente imagina que essa gordura estoca. Essas gorduras, elas podem ser acrescentadas em vários momentos do dia, assim, não tem problema, não. Questão é quantidade. Tá, não vai comer o abacate inteiro. Um abacate inteiro, dois cocos e dois punhados de nuts. Tem que ser adequado e tem que ter, justamente, esse equilíbrio nutricional na questão dos carboidratos, das proteínas e das gorduras. E isso, claro, é personalizado, né? Exatamente. Isso não tem jeito. Por mais que a gente fale, ai, a minha vida é assim, assim, tem que ter ali uma bioimpedância, saber a porcentagem de gordura, saber se a pessoa treina ou não. Mas eu acho que deu pra gente entender que não precisa ter medo de gordura boa. Não precisa. Né, colocá-la adequadamente. Eu queria fechar com mais uma perguntinha, Ful. Temos aí, que eu sei que as meninas mandam tanta coisa legal, vamos lá. Quem escreveu pra gente? Na tela. Um beijo, Josi, obrigada. Pra quem tem refluxo, quais os alimentos devem ser consumidos no período menstrual? Pergunta interessante. Muda alguma coisa, será, quando a gente tá falando de refluxo? Quando a gente tá falando de refluxo, uma coisa que é muito importante, a gente vê a aceitação dos alimentos de uma forma individual. Tá. Então, o que eu não gosto muito de indicar são alimentos pequenininhos, então sementes, as nuts podem causar um pouquinho de acidez também, por serem ricas em gorduras. Mas é, de uma forma geral, como mantém os mesmos alimentos. O abacate, ele é neutro. Se você for comer o abacate por si, ele já é bem levinho. Então pode cair muito bem o óleo de coco também. Tá. Das gorduras boas. Das gorduras boas, mas tem que ser uma aceitação individual mesmo. Não tem muito jeito. E refluxo é um negócio, é engraçado, né? Depois que parece que a pessoa tem uma vez, parece que começa a aparecer constantemente. Você começa a sentir mais. Tem que cuidar, de qualquer maneira, eu acho que pra refluxo é legal conversar com gastro, até com otorrino, muitas vezes. Já falou de problemas de refluxo que se tornam problemas de garganta, falamos sobre isso outro dia. E conversar com o nutricionista pra saber qual é a dieta ideal. Só quero te agradecer. Ai, eu que agradeço. Entrem no Insta dela, tem aí umas dicas bem bacanas dessa parte de alimentação. Quero que você volte da próxima vez. A gente viu ali que você fez um tema, até mandei pra Juju, a respeito. O que que era? Uma coisa versus a outra? Low Carb, High Fat versus Palio. Isso! Falar um pouquinho de todas essas dietas e de fato o que hoje é o mais legal. De qualquer forma, eu acho que o pessoal de casa entendeu. O ciclo menstrual vai acontecer de qualquer maneira, meninas. Se a gente usar as gorduras boas de forma inteligente, a gente vai ser feliz. Vai, sem dúvidas. É isso. Isso é o que a gente tira aí do nosso papo de hoje, né? Sem dúvidas. Obrigada, um beijo. Muito obrigada, mãe. Ó, gente, quem quiser segui-la, arroba Nutri, underline, Vifalcão. O falcão é sem acento, vira Vifalcal. Nutri, underline, Vifalcão. E tem o site nutrifalcão.com.br. É isso, né? Também sem acento. Você quer deixar algum telefone? Tenho meu telefone pessoal, que é o mesmo pra entrar em contato pra consulta, que é 99759-9921. É isso. Se você tiver com ele aí, meninas, já vai começar, já vai sentir aí, tremer o pessoal, o WhatsApp, o WhatsApp. Obrigada, Vi. Obrigada, amor. Adorei te conhecer. Parabéns. Até a próxima.